O tal do Nelor, ele entra em cada prezepada ali, que se não tiver o peão em cima ali, direto pra poder salvar o animal, você tá doido, perde mesmo, né? Igual esse daí, ó, é o mais comum, né, turma? Eu já trouxe ali uns três vídeos falando vocês, alertando referente a essa questão do animal se prender nas árvores, né? E também em questão, às vezes você vai fazer uma porteira ali, se você quer colocar uma lasca do lado do outro ali, em vez de colocar o tablado, o animal enrosca ali também, dá aquele trabalho danado, né? E ali é mais na questão da árvore Y, né, que a gente fala, né? O animal vem e enfia a cabeça ali, ó, ele estaca, no que ele estaca ele não vai pra frente, ele vai pra trás, e no que ele vai pra trás ele faz isso aqui, ó, tipo, abaixa a cabeça, e aí pega no lugar mais fino ali e acaba prendendo, né? Na situação do companheiro ali, o animal não ficou preso, ele não estacou pra trás, né? Ele só ficou tentando sair e não deu conta. É uma sorte danada, é difícil de acontecer isso, mas quando acontece é sorte porque não perde o animal. É pra você ver a situação, né, turma? E geralmente, a gente sempre indica cortar um lado, né? Só que aí o pessoal coloca nos comentários nos vídeos anterior que a gente já fez. Coloca uma tábua, prega uma tábua ali, e aí eu pensei, às vezes o companheiro tá numa propriedade ali que tem pouca sombra, né? E aí se ele corta ali um lado ali, já diminui, né? Então, assim, só se você for pensar nessa questão de manter o sombreamento, né? Porque se você não cortar, vai dar prejuízo pra você cedo ou mais tarde, hein? Você tá doido? Turma, até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.